No ano passado, a cidade do Rio de Janeiro lançou sua candidatura para sediar de braços abertos o Web Summit, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo que acontecia exclusivamente na Europa. A disputa com outras cidades aqui do Brasil ainda está rolando, mas as oportunidades que sediar esse evento pode trazer para a cidade e para o Estado é o que a gente vai conversar no Rio em Foco e começa agora. Vem com a gente! No programa de hoje, eu converso com o presidente da InvestRio, Rodrigo Stallone. Oi, Rodrigo! Tudo bem, Geisa? Rodrigo, conta para a gente como é que a Prefeitura está se envolvendo nessa atração desse grande evento do Web Summit e o que ele representa nessa agenda de retomada do desenvolvimento. A gente, aqui na InvestRio, a gente está olhando para o setor de tecnologia como um setor muito importante para a retomada da economia. A gente sabe que a tecnologia consegue resolver grandes problemas em escala e com muita velocidade. Então, não estar discutindo esse tema no Rio de Janeiro é ficar para trás e a gente está olhando para frente, para esse futuro que já chegou, na verdade, e trazer um evento como o Web Summit para cá tem tudo a ver com esse planejamento que existe não só dentro da InvestRio, mas o próprio município olha para essa parte tecnológica com muito carinho sabendo que é uma política perene, que vai ficar aí para até depois do governo. Então, trazer o Web Summit para cá, no fundo, é só a cereja do bolo de um planejamento muito maior que existe da gente receber de braços abertos não só o evento, mas o setor de tecnologia como um todo. É muito interessante quando a gente fala dessa questão da promoção de um evento ou da atração de um evento para a agenda da cidade, porque isso começa anos antes, justamente tem toda uma etapa de inscrição, de mobilização, que começou, na verdade, no ano passado. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da dimensão desse evento, porque talvez as pessoas não conheçam, não tenham tido notícia, mas eu me lembro de uma viagem de férias, por acaso eu estava em Portugal na época do acontecimento do Web Summit. E assim, como mobilizou a cidade de Lisboa, tudo que a gente andava e respirava na cidade, tinha gente andando para lá e para cá com um carachá do evento, o metrô estava lá marcadinho, a setinha de para onde as pessoas tinham que ir. Então, assim, de fato, é um evento que posicionou Portugal nessa questão da tecnologia. E o Rio tem essa vocação já cantada em verso e prosa pela galera da tecnologia aqui, mas também precisa de outras ações ligadas a essa questão da construção da política, de estímulo à fixação dessas empresas, startups, enfim, empresas de tecnologia aqui no Estado e na cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho do Web Summit em si, né? O que é atrás, o que é tão interessante e por que as pessoas deveriam estar ligadas nessa agenda e querendo colocar esse evento, de fato, no calendário. Claro. Geisa, acho que você mencionou uma coisa muito legal, assim, que você precisa de um ecossistema, né? E talvez há um ano atrás a gente recebeu de braços abertos o vice-presidente do Web Summit aqui. Foi um evento com mais de 300 empreendedores ou pessoas ligadas ao setor de tecnologia. Então, isso foi muito legal. Ele já ficou super bem impressionado com como o nosso ecossistema é rico. E foi o que você falou, assim, em Portugal, que sofreu muito com a crise de 2008, né? Ele usou como política pública a atração de empresas de tecnologia. E o Web Summit serviu como um grande estopim para que esse planejamento se tornasse realidade. Então, se a gente pegar aqui os números do Web Summit, eles impressionam, né? Então, você tem uma cidade como Lisboa, que você mesmo disse, respira o Web Summit, né? Imagino, eu não tive a chance de ir, eu ia no ano passado, mas aí a pandemia não deixou. Mas eu imagino que o trânsito deve ficar uma loucura naquela cidade, todo mundo falando sobre evento. E falando um pouco dos números, assim, o Web Summit, ele leva 70 mil pessoas, né? Levou em 2019, antes da pandemia, 70 mil pessoas durante os três dias. Então, são apenas três dias. Ele leva mais de 2 mil jornalistas, o que é muito legal, principalmente em uma cidade como o Rio de Janeiro, que é vitrine do Brasil. Na hora que a gente traz também o jornalista lá de fora, a gente reforça ainda mais essa imagem. Ele é um evento que tem 19 palcos diferentes. assim, eu não sei você, mas eu nunca fui para nenhum evento que tivesse 19 palcos diferentes e qualquer pessoa pode ver o que mais a interessa, né? Então, você vai desde palcos de fintech, health tech, AI, big data, o futuro da sociedade. E, então, assim, tem muita coisa para ver. Ele tem um seu lado meio de entretenimento também, onde parece que os pitches acontecem num ringue de boxe. Então, aquela empresa que está disputando o dinheiro do investidor, ela faz em cima de um ringue de boxe para tentar conseguir esse capital. E aí, falando de investidor, ele é um evento que junta os principais nomes da tecnologia com os investidores. Esse é o grande objetivo do evento. Então, você tem também mais de 2 mil investidores que vão para esse evento. E você tem, desde o que eu chamo dos investidores clássicos, que são o Goldman Sachs, talvez um dos maiores bancos de investimentos do mundo, até o Anderson Horowitz, que se consolidou como um dos maiores venture capitals aí do mundo. Então, ele junta todos esses players, todos esses stakeholders no mesmo lugar. E ele é um evento global, porque, segundo os números do próprio evento, 160 países, pessoas de países diferentes, vão visitar o Web Summit durante o período. Então, não tem como você estar em Portugal e não sofrer um pouquinho com o Web Summit acontecendo aí do teu lado. Exatamente. E é realmente, assim, é muito impressionante. Agora, falando sobre essa questão da disputa, né? O Rio de Janeiro ainda tem uma data aí em que esse grande anúncio vai acontecer. Tem outras cidades no país disputando, sediar o Web Summit. O que diferencia o Rio de Janeiro desses outros locais? Geisa, somos suspeitos para falar aqui, né? Somos dois cariocas, adoramos essa cidade, assim. O que diferencia o Rio de Janeiro é tudo. Acho que a gente vive numa daquelas cidades que é de dar inveja a qualquer um. A gente tem o privilégio de poder, durante a semana, né? De segunda a sexta, trabalhar, ralar. Mas, no final de semana, a gente está numa das cidades turísticas mais bonitas do mundo. Então, isso é realmente, assim, um privilégio morar no Rio de Janeiro. E, além disso, o Rio está acostumado a receber grandes eventos. Não só temos aqui o Maracanã, que sempre é final de alguma coisa. Mas o próprio Parque Olímpico, né? Que recebeu as Olimpíadas. A gente foi uma cidade olímpica também. Isso é algo para poucas. Poucas cidades podem dizer que tem isso na história. Então, a gente tem uma malha hoteleira fantástica. A gente tem todo um sistema de logística fantástico. O COR, o Centro de Operações aqui do Rio, está mais do que acostumado a fazer esses grandes eventos e organizar a cidade para receber esses eventos. Você tem o Galeão, que é um aeroporto internacional também, que recebe voos do mundo todo. Então, assim, ela é uma cidade que tem tudo que você precisa para sediar um evento global, um evento desse porte, e com toda a beleza que o cartão postal do Brasil tem a oferecer. Então, assim, não acho que tenha disputa, sinceramente. Mas, claro que a gente está aí batalhando pela concorrência. Porto Alegre, eu sei que veio com muito forte também nessa disputa, mas, sinceramente, acho que vai dar rir. Vamos torcer, mas também vamos trabalhar para isso. Porque acho que uma das coisas principais é também falar sobre essa capacidade de receber ainda numa situação que a gente vê que a pandemia vai impactar toda essa agenda de eventos. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.